O homem foi preso nesta segunda-feira pela Polícia Federal no momento em que retirava a encomenda em uma unidade dos Correios no bairro Vila Cava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é apontado como responsável pela importação ilegal do fuzil antidrones. Os policiais chegaram até o acusado depois de uma informação repassada pela Receita Federal que indicava a chegada de uma remessa vinda de um país da Ásia contendo o armamento. O acusado foi levado inicialmente para a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio e depois foi encaminhado para o sistema prisional. O fuzil antidrones é um produto controlado, para a gente entender a posse, a comercialização e também o emprego desse fuzil depende de autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Essa ferramenta tecnológica foi utilizada na cerimônia de posse do presidente Lula em Brasília. E, de acordo com a polícia, vem sendo adquirida pelo crime organizado para o monitoramento do espaço aéreo de comunidades. Como é que funciona o fuzil antidrones? Funciona emitido uma frequência que interrompe a comunicação entre o drone e o controlador. A arma consegue derrubar equipamentos que estão até dois quilômetros de distância. Bom, a gente lembra que em junho deste ano, não foi o primeiro caso envolvendo chegada de encomendas pelos correios, em junho deste ano, um homem e uma mulher foram presos em flagrante no complexo da Maré, na zona norte do Rio, no momento em que retiravam pacotes que continham componentes avançados para a montagem de armamentos pesados. Entre os itens interceptados estavam carregadores de alta capacidade, miras holográficas e lunetas. A polícia investiga, então, essa nova forma de abastecimento de criminosos aqui no Rio de Janeiro. Muriel, volto com você. Como se não faltassem formas, não é, Raquel? Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você por aí.